De tantas coisas a fazer, Jesus está aí curando, fazendo as coisas, casamento, mas ele foi. Ele foi porque ele queria mostrar para as pessoas que casamento é importante. Ele estava ali para abençoar, houve um milagre ali, ele transformou a água em vinho, havia acabado. Para mostrar que ele é o Senhor da vida, o Senhor da alegria, o Senhor da história. Ele estava ali para mostrar que ele pode transformar as coisas tristes em alegres. Ele pode transformar a tristeza, a visão de apontamento em alegria, em confortamento, ele pode transformar. Ele pode transformar as coisas, as negras trevas em dias maravilhosos. Ele pode. Por isso ele estava ali naquele casamento. Para mostrar que ele também vai estar no dia de vocês. E com certeza todas as coisas que não tiver bem, ele vai estar lá para fazer com que as coisas caminham. O casamento, ele é um milagre, um milagre. Se a gente for ver, porque Deus quando criou o casamento, ele é o início de Deus. Ele criou dois seres tão diferentes, gostos, formas de pensar, manias.